Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como instalar plugin no WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a página ou painel do WordPress. Então, já estou aqui dentro do meu painel. Iremos fazer em seguida e vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vir na opção onde está escrito plugins. Podemos clicar. Será, então, aberto a página de plugins. E aqui nessa página que ficará listado todos os plugins que você tem instalado dentro do seu WordPress. No meu caso, eu ainda não tenho nenhum plugin instalado. Então, para adicionar um novo, basta vir acima, clicar no botão Adicionar Plugin. E aqui na aba de Adicionar Plugin, vai abrir a biblioteca do WordPress. Então, aqui nessa biblioteca vai ter uma infinidade de plugins. Primeiro, ele vai mostrar os destaques, que são algumas recomendações do próprio WordPress. Depois, nós vamos ter o campo Populares. E aqui vai ter os plugins que, de fato, as pessoas usam. Então, o Contact Forms 7 para formulário, o Elementor para criar páginas, o Host SEO para cuidar do CEO do seu site, o Commerce para criar loja virtual, o WPForms para outro formulário de contato, o All-in-One WPremigration para backup, o Really Simple SSL para certificado SSL, entre diversos outros plugins. Então, a maioria dos plugins aqui são realmente utilizados pela comunidade. São plugins muito bons. A maioria aqui eu recomendo. Então, esses plugins são o que as pessoas de verdade usam. Lá embaixo, lá da direita, tem como você ir para outras páginas e ver outros plugins utilizados pela comunidade. E aqui, para você instalar um plugin, você vai escolher o plugin que você quer instalar. Se você não achou o plugin aqui nessa parte, você pode vir no lado da direita e vir na opção Pesquisar Plugins e editar o nome do plugin. Aqui, de exemplo, eu vou colocar Elementor. Então, eu coloquei Elementor. E ao colocar Elementor, vai aparecer o plugin do próprio Elementor, que é o Elementor Web Site Builder. Porém, vai aparecer plugin Addons. Plugin Addons são plugins adicionais. Então, por exemplo, nós temos aqui Essential Addons for Elementor. Então, ele é um plugin Addon do Elementor. Ele é um plugin adicional ao Elementor. Então, para usar ele, você é obrigado a utilizar o plugin do Elementor. A mesma coisa para a maioria dos outros plugins. Então, você achou o plugin que você quer instalar, basta clicar no botão Instalar Agora. Então, você vai aguardar enquanto a instalação está sendo feita. Basta esperar. E após instalar, vai aparecer um botão para ativar. Ou seja, para que esse plugin fique ativo na sua loja. E você vai clicar em Ativar. E, em seguida, cada plugin vai realizar uma ação. Nesse caso aqui do Elementor, ele vai te redirecionar para uma outra página. E aqui, você vai fazer algumas configurações do plugin. E se você terminar as configurações que o plugin pede, cada plugin tem uma configuração. Ou muitos plugins só vão te redirecionar de volta para a página de plugins. E agora, nós temos o plugin do Elementor aqui. E com esse plugin, você pode ver as informações, a descrição dele. Muitos plugins vão ter a versão Pro. Então, aqui no Elementor tem o botão Get Elementor Pro. Ou seja, tenha, pegue o Elementor Pro. E aí, você pode comprar a versão paga. E com isso, agora, você tem o Elementor instalado. Cada plugin vai fazer uma função. Vai adicionar alguma coisa dentro do WordPress. E aí, você vai instalar ele para adicionar funções específicas. Aqui, o Elementor adiciona uma nova aba no menu. Além da opção de criar páginas com ele. E a configuração e instalação de plugin da biblioteca do WordPress é exatamente igual a se você instalou. E agora, você precisa configurar. E cada plugin tem uma configuração específica. Então, nesse vídeo, você aprendeu como acessar a biblioteca de plugins e instalar plugins do WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, parece que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau! E tchau!